A lente intraocular deslocou, o que pode ser feito? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Gula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retinevitre, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para inscrever-se no canal, deixar o like e também algum comentário sobre dúvidas da área da oftalmologia. Inclusive, no dia de hoje, nós vamos responder a este comentário muito interessante feito por um espectador que relata que fez a cirurgia de catarata há 15 anos, estava tudo bem e, de repente, a visão ficou ruim. Então, ele foi consultar com o oftalmologista e este referiu que a lente intraocular mergulhou. Primeiramente, então, nós temos que entender o que quer dizer o deslocamento, ou então, neste caso, como ele menciona, o fato da lente intraocular mergulhar. Para relembrar, então, catarata é quando o nosso cristalino, que é a lente natural que nós temos dentro do olho, acaba ficando opaca. Quando o cristalino fica opaco, então ele se torna o que nós chamamos de catarata. Este cristalino opaco, a catarata, atrapalha muito a visão, porque não permite com que a imagem entre de forma adequada pela pupila, através do cristalino e chegue na retina. Afinal de contas, como o cristalino vai estar opaco, vai estar como se fosse sujo, amarelado, mais escuro, a luz não consegue entrar de forma adequada dentro do olho. E aí, então, nós precisamos remover a catarata e substituir esta catarata por uma lente artificial, que é de acrílico. A posição ideal para a colocação da lente é dentro do saco capsular, que é uma película extremamente fina do cristalino, que nós preservamos exatamente para ter um encaixe adequado para a lente. E é claro que esta lente deve ficar bem posicionada, bem centralizada, para permitir uma boa visão ao paciente. Mas por diversos motivos, como por exemplo a fragilidade zonular, as zonulas são fibrinhas muito fininhas que seguram o saco capsular. E a fraqueza dessa zonula pode fazer que, com o tempo, até o saco capsular acabe deslocando inteiro dentro do olho. E no momento em que ele desloca, realmente é como se a lente mergulhasse. Ela vai parar lá dentro da cavidade vítrea. Aqui é a região do vítreo, a gelatina que nós temos na parte interna do olho. Também isto é mais comum em pacientes que já são vitrectomizados, ou seja, pacientes que já passaram pela cirurgia de vitrectomia, e que aqui atrás não tem mais o vítreo. O vítreo também ajuda, de certa forma, a dar um suporte ao saco capsular. Então os pacientes que têm esta região liquefeita, formada pelo moracoso, que é um líquido, têm uma tendência um pouco maior de ter o deslocamento da lente, às vezes por alguma ruptura na cápsula posterior, que pode acontecer durante a cirurgia, a lente pode não ficar tão firme e acabar deslocando. Alguns pacientes também têm uma doença chamada pseudoesfoliação, que deixa a zônula muito mais frágil e isto predispõe ao deslocamento. Mas então, de qualquer forma, este deslocamento pode ser uma luxação completa, que é a lente solta lá dentro do olho, lá dentro da cavidade vítrea, ou então uma subluxação, quando a lente está apenas um pouco deslocada. E aí, dependendo da situação do olho do paciente, dependendo do tipo de lente que o paciente tem dentro do olho, nós podemos optar por uma ou outra abordagem. Mas, por exemplo, se a lente estiver realmente luxada lá dentro da cavidade vítrea, nós vamos ter que fazer a vitrectomia, se o paciente ainda não é vitrectomizado, e aí com a ajuda do vitriófago de uma pinça, nós vamos pegar esta lente, dependendo do tipo da lente, nós vamos poder amarrá-la com um fio, como, por exemplo, o fio Gore-Tex, que está sendo muito utilizado para a estrutura de lente atualmente. Nós já temos até vídeos sobre isto. Então, com este fio, nós podemos dar a volta ao redor da patinha da lente e amarrá-lo junto à esclera, que é a parte branca do olho, para fixar a lente. Em alguns casos, nós podemos optar até por remover esta lente e colocar um outro tipo de lente dentro do olho, que pode ser, por exemplo, uma lente artisan, que é uma lente que fica fixa na íris do paciente, mas geralmente a abordagem mais utilizada quando não existe o saco capsular para ajudar a segurar a lente é fixá-la com estrutura escleral. E, às vezes, até o saco capsular está parcialmente íntegro. Por exemplo, um paciente que teve uma ruptura da cápsula posterior, de alguma forma a lente acabou migrando para o vitrio, mas a cápsula anterior está preservada, nós podemos apoiar uma lente sobre a cápsula anterior, o que também é um ótimo suporte para a lente intraocular. Então, isto vai depender da situação de cada paciente. Mas, com certeza, existe recurso, é um problema chato, é uma cirurgia relativamente delicada, mas pode ser abordada de forma adequada. É claro, é muito importante excluir outros problemas. Por exemplo, tem que ver se o paciente não tem um glaucoma muito avançado, o que pode prejudicar o resultado da cirurgia. É necessário examinar a retina para ver se não está tendo também o descolamento de retina ou alguma outra situação que possa prejudicar a evolução e a recuperação do paciente. Mas, de qualquer forma, se você já operou catarata, estava tudo bem e, de repente, a visão piorou, é muito importante fazer uma revisão com o seu oftalmologista para ver o que está acontecendo e, juntamente, optarem pela melhor solução para o seu caso. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.